Se assustou? Ela, olha ela, bem incomodada Oi meus ozinhos pesados, tudo bom? Estou aqui para que sim eu invadi a loja Estou sozinha, quando a minha patroa assistir esse vídeo eu vou ser demitida Catei todos os produtinhos da Vult que tem disponível aqui na loja E fiz essa pele, sim, e gravei pra vocês Então espero que você goste Mete o dedo no like, se inscreve no canal se você não for inscrito E vamos acompanhar o tutorial Bora começar, moleque Começo preenchendo as minhas sobrancelhas Que vocês sabem que elas são todas carcubidinhas Parece que o rato veio ali e roeu Essa canetinha estou apaixonada É um delineador mesmo para sobrancelha E ele tem esse fundo meio transparente Que eu achei incrível Não dava um real nessa canetinha E agora estou apaixonada Porque com ela eu consigo até fazer uns pelinhos fakes aí no começo da minha sobrancelha Como vocês podem ver Estou apaixonada sim Confesso, confesso Aquela pessoa que se entrega e se rende As blogueiras aí que a gente acompanha E acha que é só mexer Mas não, apaixonei mesmo Aí vou preenchendo assim o outro lado bem rapidinho, né Colocando pelos onde a gente não tem Agora eu vou fazer a misturinha dessa base HD da Vult Com esse iluminador cremoso Porque queremos sim Uma base bem iluminada Fiz essa misturinha Apliquei com o pincel na pele Vou aplicando assim normal Não tem segredo Aplica como você quiser E já dou acabamento na sobrancelha com a base Sim, estou gostando muito de fazer isso Fica mais natural Fica até melhor do que com corretivo Em seguida eu pego uma esponjinha Não é Beauty Breland Mas é a esponjinha aqui da loja maravilhosa Vou dando o acabamento da base Eu gosto muito de fazer isso Como vocês podem ver aí A cobertura da base É aquela cobertura reboco que a gente ama E que não fica tão artificial Agora eu venho com esse corretivo HD Eu quis fazer uma gracinha aí, né Coloco bem pouquinho Pra não exagerar Porque esse corretivo sim Tem uma espalhabilidade maravilhosa Ele rende muito Eu coloquei em toda essa região aí Aproveitei o excesso Coloquei no nariz, na testinha, né Pra dar aquela cremosidade Agora eu vou colocar esse bastão Esse estigma Não tá ali comigo Parece um batom garoto Eu faço meu contorno normal Como eu faço sempre No nariz Confesso que aí eu caguei Mas depois eu pra dar uma Uma topiada, né Que a gente é dessas Vou fazer uma magiquinha Já já Vocês vão ver Mágica de edição Eu vou esfumar esse corretivo com a esponja Não tem segredo E essa parte é opcional Você faz o que você quiser O corretivo cremoso Eu faço porque eu gosto Que dure o dia todo Já que eu começo a me maquiar Pela manhã E a noite eu ainda gosto De estar maquiada E agora sim a mágica Três Dois Agora eu vou selar tudo isso Com esse pó 01 Eu selo com esse pincelzinho pequenininho Eu tô gostando muito de fazer isso Confesso a vocês Tô amando Porque pega nos cantinhos E agora com o pó 03 Eu selo todo o meu rosto Ou algumas partes assim do rosto, né Não todas Porque eu quero deixar a parte do contorno Eu venho com essa cor mais escura Desse Duo E vou selando a parte do contorno Sim, porque eu amei Amei esse produto Não a parte clarinha Amei a cor Da parte escura Faço meu contorno normal Como sempre E esse blush maravilhinho Que eu me apaixonei por esse blush Sério, gente Eu tô gostando de aplicar o blush Com o pincel Duo 5 Porque ele fica mais suave E não dá aquela chinelada na cara, né E agora com essa mágica Três Dois Um Tcharam Eu venho com esse iluminador Marabitop Olha Essa pigmentação E esse glow De rica Eu dou uma Uma borrifada assim Com a bruma Dou uma manada pra secar Porque esse iluminador Ele é solto E ele acaba voando Gente, olha isso Eu fiquei chocada Dá pra me ter Pra ver umas partículas Meio que voando Se você não molhar a pele Ele acaba fugindo Agora eu volto com essa Não, não volto ainda Não usei Isso daí É um lápis Beige Que eu gosto também De colocar na linha d'água Mas ele é pra colocar Embaixo da sobrancelha E depois eu dou uma esfumadinha Pra realçar ainda mais O recorte da sobrancelha Agora eu venho com esse lápis verde E coloco na linha d'água Porque eu estou amando Sim colocar lápis verde Na minha d'água Deixa a minha vida Não se envolva Com esse rímel Let me in go Porque eu estou falando Muito inglês Aplico na parte inferior Eu já terminei meus olhos Se vocês quiserem ver Vão lá nos stories Que eu acho que eu vou deixar Em destaque Esse delineado colorido Ai eu acabei esquecendo Né gente Eu fui buscar um batom Escolhi esse batom nude Lindo, lindo, lindo Embala Da Vult E também todos os produtos São da Vult Eu já falei 300 vezes Porque eu estou com o olho Muito colorido Eu queria uma coisa mais Basic Espero que vocês tenham gostado Um beijo E vai ter encerramento Do vídeo sim Calma Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Não esquece de deixar Meu like De se inscrever no canal De me seguir lá no Instagram Arroba Junilima30 Um beijo enorme Na subaca de vocês E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo